O governo publicou hoje as regras para a declaração do imposto de renda deste ano. A prestação de contas deve ser apresentada entre 7 de março e 30 de abril. Lembrando que no ano passado a entrega começou no dia 1º de março. Ou seja, agora vamos ter menos tempo para acertar as contas com o Leão. Outra novidade deste ano é que será exigido o CPF de todos os dependentes incluídos na declaração. As informações são da Secretaria da Receita Federal, que divulgou o prazo de apresentação da declaração do imposto de renda 2019. A entrega começa a ser feita na próxima quinta-feira, depois do carnaval, e se estende até o dia 30 de abril. Para realizar a declaração, o programa gerador será disponibilizado a partir da semana que vem, no site da Receita. Para mais informações, basta acessar o receita.fazenda.gov.br ou ligar para o Receita Fone, que é o 146. As restituições começam a ser pagas em junho e seguem até dezembro para os contribuintes que não caírem na malha fina. Atenção você ambulante, terminam neste sábado as inscrições para trabalhar no carnaval. A ficha deve ser preenchida no portão 5 do Mané Garrincha até as 5 da tarde de amanhã. De acordo com a Secretaria, as vagas serão oferecidas a vendedores que estejam com cadastro atualizado. Além de preencher o requerimento de participação, o ambulante terá que levar ao portão 5 do Mané Garrincha duas fotos 3x4, RG, CPF, comprovante de residência e certificado de microempreendedor individual, o MEI. O sorteio para definição das vagas será realizado hoje e amanhã, das 9 da manhã às 5 horas da tarde. Ainda segundo o site da Casa Civil, casacivil.df.gov.br, serão disponibilizados 1.350 termos de autorização de uso para exercer o comércio ou prestação de serviço. Para a utilização de área pública, a Secretaria de Cidades vai cobrar 67 centavos por metro quadrado ocupado pelas barracas. A operação compensação à Polícia Federal foi às ruas hoje para cumprir mandados de busca e apreensão no Piauí, São Paulo e também aqui no DF. Aqui em Brasília, o senador Ciro Nogueira é alvo principal da operação deflagrada nesta manhã. A PF fez buscas e endereços ligados ao parlamentar e uma das casas fica no Lago Sul. Ele é investigado em inquérito que tramita no Supremo Tribunal Federal por suspeita de crimes de corrupção passiva e de lavagem de dinheiro. Em nota, a defesa do senador disse que a ação foi um constrangimento que poderia ser evitado com a simples intimação para prestar esclarecimentos. E que a polícia apreendeu hoje o que foi devolvido pelo Supremo Tribunal em virtude de outra operação que nem resultou em ação penal contra o político. E vamos para mais um breve intervalo. A gente volta daqui a pouco.